Nesta sexta-feira, dia 18, o Grupo Energiza Sul-Sudeste fez a doação de dois freezers para a conservação das doses de vacina contra a Covid-19. A iniciativa faz parte da atuação da Energiza dentro do movimento Unidos pela Vacina e tem como propósito auxiliar o município, destinando equipamentos que serão utilizados pela Divisão de Vigilância Epidemiológica. O gestor de clientes representando o Grupo Energiza Sul-Sudeste em Bragança Paulista, Rafael Dantas Costa, explica como a distribuidora realizou um levantamento junto às prefeituras e representantes dos municípios para a disponibilização dos equipamentos. É um movimento que a gente chama de Movimento Unidos pela Vacina. Ele tem sido desenvolvido por um grupo de empresários no Brasil, do qual a Energiza aderiu junto a esse grupo de empresários. Para justamente avançar na vacinação de todos os brasileiros no máximo possível até setembro desse ano. Justamente essa proposta de trabalhar com esse enfoque, eles viram como umas alternativas para poder viabilizar isso, a doação de equipamentos como esses aqui, os dois freezers, que tem como objetivo a armazenação, a conservação local das vacinas para que possa avançar aí nas necessidades desses equipamentos. E aí, com esse movimento, a gente viu um caminho para poder disponibilizar esses equipamentos. E isso é uma das maneiras que a gente encontrou para poder estar ajudando. O vice-prefeito Amaurício Odré esteve presente na entrega dos equipamentos e agradeceu ao Grupo Energiza pela doação e fez um apelo para que a população continue usando máscara, higienizando as mãos e para que também não participem de aglomerações, pois a região Bragantina continua com 100% de ocupação em leitos de UTI e enfermaria. Quero parabenizar a Energiza por essa doação que veio para nós de suma importância. Nós estamos recebendo as vacinas do estado de São Paulo para poder ser armazenada. Nós já estamos aí em uma fase bem adiantada, acredito eu, com outros municípios. Bragantina já está na frente, que eu tenho visto pelas emissoras de TV. Outras cidades ainda estão vacinando pessoas de 59, 60 anos para cima. E nós já começamos de 50 a 59 anos e também com a comorbidade. Então nós temos que agradecer a Energiza. Nós estamos percebendo que, infelizmente, os nossos hospitais, tanto a Santa Casa, a Universidade de São Francisco, o Hospital Bragantina, as UPAs da Vila Davi estão superlotadas. O que é isso aí? É a falta de conscientização para essas pessoas que não querem o bem de si próprio e transmitindo aí essa pandemia para os seus familiares. Então nós pedimos a essas pessoas, principalmente os jovens, que costumam fazer festas e aglomerações de final de semana, tenham um pouco de consciência. Não façam as suas festas, deixem para uma outra data, porque, infelizmente, a pandemia está levando muitos entes queridos do nosso círculo de amizade. Além do vice-prefeito, a Maurício Odré e o representante do Grupo Energiza, Rafael Dantas, participou da ação a chefe da Vigilância Epidemiológica, Juliana Esquivini. Vamos lá.